Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A vacina contra a gripe é a forma mais efetiva de prevenção para evitar casos graves e mortes pela doença. E é totalmente segura. Mais de 90% do público-alvo da campanha de vacinação deste ano já foi imunizado. Mas ainda tem gente que não procurou os postos de vacinação. Quase 51 milhões e meio de pessoas estão protegidas contra três tipos de vírus da gripe neste ano. Resultado que confirma a meta do Ministério da Saúde, que era vacinar 90% do público-alvo. Mas um grupo vulnerável não atingiu o objetivo. Entre as crianças de seis meses e menores de cinco anos, a vacinação chegou a menos de 78%. E entre as mulheres grávidas, 76,5%. Os estados com as taxas mais baixas de cobertura vacinal são Roraima, Rio de Janeiro e Acre. Quem ainda não tomou a vacina deve procurar um posto de saúde. Nas unidades que ainda tem as doses, a campanha foi estendida para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A imunização é a forma mais importante de evitar a gripe. Só neste ano, o Ministério da Saúde registrou 4.680 casos e 839 mortes causadas pela doença. É importante deixar claro que a vacina é a principal forma de prevenção. Mas ainda temos as medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas. Que é lavar as mãos sempre, ter a higiene ao tossir, sempre o tossir direcionado ao cotovelo. Quando estiver gripado, não frequentar lugares fechados. Então, dessa forma, nós juntamos essas medidas com a vacinação. E você há uma diminuição da circulação do vírus de influência, principalmente no inverno. O Erivelton faz de tudo para evitar que o Bruno fique doente. E um dos cuidados é a prevenção por meio da vacina contra a gripe. A gripe é uma coisa bem complicada, porque é a mudança de clima, é a escolinha. E criança, você tem que sempre estar lavando mão, sempre estar fazendo tudo com ela, porque pega mesmo. Um pega, outro passa para o outro. É uma coisa que não tem como, mas tem que vacinar para prevenir. E o Bruno também tem consciência da importância da vacina para a saúde. Tem que tomar vacina, que é importante. Se não tomar vacina, fica doente. Um novo sistema vai rastrear os produtos que saem do campo para a mesa dos brasileiros. A ideia é que o monitoramento ajude no controle do uso de agrotóxicos em frutas e hortaliças. As mudanças para os produtores começam a valer em agosto. Pelas regras, os produtores deverão fornecer, nas caixas e embalagens, informações como nome, endereço, lote e data de fabricação dos produtos. Que é basicamente a rotulagem por meio de um QR Code ou por um código de barras, com a identificação do comprador, do vendedor, do produtor. Com essas informações, o Ministério da Agricultura e as Vigilâncias Sanitárias dos Estados e Municípios vão poder avaliar a quantidade de defensivos usada na produção e quem é o produtor responsável por aquele alimento. Para isso, os programas de monitoramento vão retirar amostras dos produtos nos pontos de venda e enviar para os laboratórios, que fazem a análise. No primeiro grupo de alimentos monitorados, estão frutas como a maçã, a uva e o tomate, além de verduras, legumes e hortaliças, como batata, pepino, repolho e alface. A ideia do sistema é evitar que produtos como esses cheguem na mesa do consumidor com excesso de agrotóxicos. O sistema quer rastrear também se durante a plantação foram usados produtos que são proibidos no Brasil ou que deveriam ser usados apenas no cultivo de verduras e frutas específicas. Se a gente consegue identificar aqueles produtos que têm o maior índice de contaminação, o maior índice de não conformidade, a gente consegue localizar, identificar o problema, é uma forma de você assegurar que aquele alimento chegue mais seguro ao consumidor. E ainda sobre a produção do campo, o Brasil vai contar com um selo para identificar os nossos produtos agropecuários no exterior. A marca Brasil Agro Good for Nature foi apresentada hoje em evento internacional do setor, realizado em São Paulo. A ideia é associar o agro brasileiro a condições de qualidade, de sustentabilidade e de padrões internacionais. É uma marca que nós pretendemos que ela seja aceita, vamos chamar assim, pelos exportadores e pelos consumidores também. E a ideia sempre é demonstrar a qualidade do nosso produto, demonstrar a forma como ele é produzido e transferir confiança entre o consumidor e o produtor aqui no Brasil. Essa é a intenção dessa marca, porque até hoje nós não temos uma coisa, um reconhecimento que todos possam olhar para alguma marca e reconhecer como aquilo fosse do Brasil. Tem até as marcas das empresas, algumas marcas de associações, que são importantes, obviamente, mas a ideia da marca do Brasil, uma marca oficial então dos produtos. Como eu disse lá, ela é pública, ela é do governo, porém pública, todos podem utilizar, desde que estejam dentro do conceito que vem aí, daqueles que foram colocados aí de integridade, de sustentabilidade e assim por diante. A expectativa é de que produtos como o Café do Brasil passem a ser vendidos com o novo selo no rótulo em outubro. Na mesma época, começa a ser veiculada a campanha para divulgar a marca em cinco idiomas. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano para 4,41%. A taxa básica de juros deve ficar em 6,5% ao final do ano, com a economia crescendo 1,5%. Os dados estão no boletim Fox, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. A gente fica por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal.